Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao meu canal Ariadne Ferreira Leituras. Hoje nós faremos a leitura de um livro que se chama As Oito Leis Espirituais da Saúde. Aqui todos buscam aprender a amar incondicionalmente. O objetivo não é buscar o amor, mas se tornar amor. Deus nos ama com seu amor incondicional, sem julgar e ama tudo o que já criou. Aprender a amar da maneira de Deus é o caminho para o crescimento e a evolução espiritual. Quanto mais você for parecido com esse amor, maior será seu desenvolvimento espiritual.